Fala pessoal do youtube, sejam bem vindos ao canal, eu sou o Marcelo e no vídeo de hoje acho que a gente começa a produzir aço, vou usar isso aqui como primeiro líquido de resfriamento depois eu pego de outro lugar, provavelmente vou pegar daqui de baixo, vou utilizar essa neve, essa água gelada aqui para resfriar parte das refinarias, vamos construir mais algumas, enquanto eu vou construindo aqui é o tempo de vocês ir lá e deixar aquele like para ajudar o youtube a lembrar do nosso canal na hora de recomendar vídeos sobre o One, mais uma aqui, vou fazer mais 4, mais uma aqui, e mais uma aqui energia, cabo condutivo sem travar né, obrigado mais uma aqui, e mais uma aqui, faltou um cano de saída né cano de saída, absalito, vou colocar aqui ó, pronto para pingar lá junto com o vidro como eles nunca vão trabalhar junto, dá para ligar todos os canos de saída no mesmo lugar aqui tá tudo ok produção de petróleo tá muito boa como é que tá lá o que eu mandei abrir aqui, devagarzinho estão chegando lá 2 de altura, 2 de altura, 2 de altura, 2 de altura, 2 de altura e abre aqui, aí beleza vou meter bronca aqui nas refinarias porque não tem jeito, eu preciso de muito ferro e falta o carvão refinado né, deixa eu fazer dois forninhos aqui só dois fornos eu acho que dá conta, não precisa de muitos não ó, já produziu tudo aquele vidro que eu mandei quanto é de vidro que tem aqui 145 kg de vidro já dá para a gente começar a se preocupar já aqui com a com a parte do observatório né tinha colocado tubo adiabático é melhor porque eu vou passar por uma parte bem quente ali cadê? aquecimento letra vamos começar eita, onde tá vindo esse tubo? ah tá, do hidrogênio vamos puxar daqui aqui pra cá já já tem aço hein pra cá e entra aqui vidro eu já tenho construíram aqui e olha como já tá chegando perto olha o tanto de ferro que tem aqui em cima vou pegar esse ferro aqui depois e esse monte de material, objeto enterrado aqui é ferro também ó, já começou a invadir aqui ó fazer minha primeira proteção aqui e o negócio tá ficando feio olha o tanto de gelo que ainda tá opa, a planta do frio ali nem vi eita, onde os meteoros já estão chegando? que perigo nossa, que perigo eu preciso de aço urgente e os quartos estão aí né devagarzinho eles estão fazendo vamos ver lá embaixo eu preciso de apsalito pegar uma apsalita aqui pegar uma apsalita aqui aí gastando a apsalita e tal, azar mas não vou conseguir construir aqui né cabeção eu posso abrir aqui ó essa água poluída cair aqui embaixo e usar ela pra resfriar também pronto tudo a gente dá um jeito tem bastante aqui ó e ela nem tá tão quente, tá 27 graus o que que tem aqui dentro? ó, eu tinha colocado pra armazenar qualquer coisa e aqui 44 graus tá subindo a temperatura do lima hein tá dando certo sabia que ia demorar mesmo 275 mil calorias depois eu posso começar a compostar as sementes mais ferro esse aqui eu já posso começar a fazer aço né assim que construí meu forno tem vários com prioridade em operar né tem João quem mais? não, operar Daniel Suelen e o Murilo olha nem se o Murilo tá como mensageiro ah tá não tá mais é o Jonas e o Murilo pra engenheiro e isso fecha a nossa nossa conta de engenheiros de exotragem de todo mundo ninguém vai construir o forno isso aqui vai ser tudo o gás natural aqui dentro essa é a minha intenção deixa eu secar essa água aqui e isso aqui tem que ser construído né mas tá inacessível a construção por quê? aí secou a água eu consigo secar aqui que aí eu deixaria tudo isso aqui é... caramba que rápido caramba que rápido mais vidro quanto de vidro eu tenho 300kg quase caramba ninguém vai me construir o forno essa fumarola de... de... de oxigênio poluído ela tá me dando muito oxigênio aí agora tá carregando o traje aqui aqui tá ok deu certo? deu certo aí, tá vendo? é isso aqui que eu queria como é que tá a produção acho que acabou a água poluída lá, né? fria mas tá bom, deu pra diminuir muito a temperatura do... ó, a água que tava vindo a 60 graus agora tá a 27 diferença, muita diferença muita diferença mas isso aí vai... fazer toda a diferença aqui na produção de oxigênio tá a 17 graus, 18 graus o hidrogênio também tá saindo um pouco mais frio a planta do frio já voltou até ficar... azulzinha cadê a temperatura da planta do frio? 2 graus aí eu fiz esse sistema aqui vou deixar aberto depois eu vou colocar aqui dentro as... as tranqueiras que eu vou tirar do chão da base na hora que eu for pra construir aqui é que eu preciso fazer aço rápido pra pelo menos fazer as comportas lá pra poder pesquisar e... e fechar lá a... com aço lá o... a entrada lá, porque tá... tá complicado se continuar caindo o meteoro lá já já tá na base pode arriscar não tudo bem por aqui tudo certo eu quero entrar aqui eu consigo secar isso aqui consigo secar, deixa só eles quebrarem isso aqui que eu vou passar é... vou trocar esse bloco aqui pra... bloco de metal só ele só pra... diminuir um pouco mais essa... essa temperatura e vou fechar aqui tudo aí, seca tudo seca tudo e aqui eu vou pro bloco de Epsalipto caramba, só tem 500 não é possível que eles tenham tanta tarefa assim que eles não conseguem vir aqui portinha... portinha... e talvez mais uma aqui no meio e eu quero controlar a abertura e fechamento dessas portas pra eu poder ir tirando esse gás aí de dentro assim, ó... assim, ó... aí... e a água continua subindo a temperatura já tá em atividade aqui dormente falta 6 ciclos pra voltar aquela paulada de água de água quente de novo só que eu não tenho muito espaço pra isso aproveitar que tá produzindo bastante dióxido de carbono pra usar essa água aqui que tá subindo pouco a 40 graus nossa, eu posso passar ela lá em cima pelo termo nulificador senão vai ficar complicado pô, mas que enrolação, cara o que esses duplicantes tão aprontando? tem absalito? é... tá difícil acho que tá na hora de eu pegar mais um duplicante, né? 320 mil calorias já só comida top churrasco, pão apimentado, fruto recheado do bom e do melhor escolha um duplicante vamos ver o que tem aqui construção gostei, hein? atlético, construção gostei, pode ser nossa mais um construtor aí, né? pra ajudar tá difícil quem vai ser a bela? vai ser o... deixa eu ver acho que é o Jota Pedro, né? não lembro depois eu arrumo se estiver errado faz tempo que ele tá que ele tá pedindo vai entrar na base pronto Jota Pedro, seja bem vindo vai ser impresso e... foi vai entrar como office boy, né? 2, 4, 6, 8 tem que trocar o Jota Pedro tem que ir pra... vamos colocar ele aqui que ele entrou com a moral baixa colocar ele como coruja da noite mesmo ele não sendo aí, ele já descansa ele já sobe a moral e tá tudo ok tá muito bom esse sistema ficou muito bom, hein? putz, cara olha a água, 30 graus muito bom e aqui dentro como é que tá? menos 13 só vai diminuindo já tá menos 13 já aqui nunca que é que tava chegando a menos 13 e a quantidade 16 kg ótimo e aqui não para de sair hidrogênio construir o forno até que enfim, né? vamos fazer aqui um carvãozinho refinado começar essa produção de aço começar essa produção de aço tá ótimo! olha o cano, deu problema aqui, ó como é que tá a temperatura? tá bom, porque a água que tá passando aqui tá... tá resfriando tudo temos 400 kg de vidro, quase vamos fazer mais para não é... faltou os canos, né? tem que começar a cana, usar a cana de abate porque tá complicado de pegar a absalita e eu vou precisar dele lá em cima aí foi só sair o carbono aumento essa prioridade aqui faltou energia peraí é... é... é a bateria, tá faltando bateria não não tá faltando bateria tô viajando é aqui, ó tem que ligar quando tiver 15% 20% aí aí agora não falta mais era a carga da bateria que tava muito baixa e aqui também 20% eu já poderia até tirar esses geradores daqui não sei nem porque eu tô mantendo ainda isso aqui na base tá desnecessário essa produção de energia aqui, ó isso aqui não tô usando pra nada praticamente tô com sobra aqui de energia nessa parte não sei se eu tiro aqui deve estar esquentando já de novo, né? tá esquentando mas tá bom a diferença que tava antes aqui já era 30 graus pra quem tava 50, 60 graus a água tá esfriando a temperatura do oxigênio aqui tá a mesma temperatura que tava vai cair uma carne aqui dentro tem vagalume, tem vagalume aqui e já a gente começa a se preocupar com essa parte aí da decoração e da limpeza ali dos apartamentos primeiro eu preciso de aço tá bom, tá produzindo ferro temos 400kg de ferro já isso gera 400kg de... aí ó, quebrou o cano vamos ver o consumo da bateria aí agora não vai acabar a energia não vixi, aí eu consumo caramba aqui na realidade eu posso fechar com um bloco de metal, né? pra dissipar mais ainda esse calor e aqui eu abro aqui eu não permito a passagem, beleza? e aqui eu tenho que abrir o petróleo tá baixando aí já dá pra fazer aço contínuo só uma bomba não dá conta, tá? disso aqui tudo não pra dar conta disso aqui tudo aqui precisaria de umas três bombas e toma energia pra quem tá perguntando porque que tinha feito tudo isso aqui de energia tá aí a resposta acho que eu sei já porque que tá quebrando o cano deixa eu ver deixa eu ver ó, o vidro ele tá saindo aqui no chão tá bom, pelo menos tá saindo e lá a parte do... nem começaram, né? nem começaram ainda aqui vai uma ponte tudo fica muito lento quando chega nessa parte do jogo todas as construções ficam lentas tudo é muito longe tudo é muito demorado eita eita, mas tá difícil isso aqui, viu? olha isso como é que eu tô de fóssil? fóssil é... minério consumível, não é fóssil não é? deveria ser cal 400 kg é, não sei onde fica o fóssil não mas deveria ser minério consumível, eu acho não sei onde fica o fóssil não é que eu deveria pôr outra bomba de líquido pra dar contra das forjas ali aí, tá ótimo muito bom muito bom tá difícil isso aqui, viu? ninguém quer trabalhar não porque isso aqui é ferro? ah tá já pega isso aí e constrói em cima isso porque senão vai entrar em sobrepressão aqui dentro e vai parar de produzir o petróleo quanto eu tenho de ferro? ó, já tem o aço beleza é que enfim, começou a produção de aço é... pra cada... o ferro e o aço é um pra um, né? a produção precisa de 100 kg de... não, 70 kg de ferro 20 de carbono e 10 de cal pra fazer 100 kg de... de aço, é isso mesmo carbono refinado tenho duas... 2.300 kg de carbono não, é 2.300 kg de carbono desculpa tá bom, de carbono tá bom por enquanto eu preciso de cal 400 kg de cal tá sendo produzido sem parar ferro também tá indo bem tem 950 kg e a produção do aço e a produção do aço tá contínua então a gente vai pôr assim o aço agora ferro para aço contínuo ferro para aço contínuo ferro para aço contínuo e aqui eu também vou pôr... ah já tá aí beleza e o cal tá contínuo aqui só o carbono que eu não preciso deixar no contínuo beleza é isso aí aparentemente foi dado início a nossa produção de... o que aconteceu aqui? ah tá, não construiu o fio ainda foi dado início a nossa produção incessante de... de aço já temos 200 kg de aço eu preciso de 500 kg para fazer a primeira... a primeira comporta aqui ó eu preciso de um espaço de... uma linha de visão tá vendo? eu não tenho linha de visão tá vendo? é... são 5 células que ele precisa de visão então eu tenho que quebrar mais ou menos aqui assim ó eu preciso desse espaço aqui assim ó é... base... esse cotilha é reforçada eu preciso de 500 se eu não me engano ela ocupa 5 blocos né então eu preciso de duas preciso de duas preciso de uma antena pra detectar o... essa antena aqui ela cabe... ela cabe aqui ó eu posso pôr ela aqui eu coloco as portas aqui em cima... pra ela... pra... pra... pra antena detectar a chuva de meteoro e fechar isso tá ficando bom hein? isso tá ficando bom quanto de aço eu tenho? 300kg beleza agora é sem parar agora o aço vai que vai minério de ferro tô com 60 toneladas ok... isso dá 60 toneladas de ferro já já eu não preciso mais produzir ferro tá? porque quando eu chegar ali no espaço e eu conseguir cobrir ali boa parte ali da parte do espaço aí eu só pego o ferro lá no espaço só muita comida constrói várias forjas assim ó várias refinarias que é pros duplicantes não pararem a produção tá? porque precisa de completar o líquido aqui ó só depois completa o líquido que eles... que eles começam a produção muito bom como é que tá isso aqui? de oxicarbono tá vindo todo pra cá ó aí tá incessante agora também aqui o meu... minha produção de água aqui ó tá praticamente incessante ó de água a 40 graus e aí eu vou mandar essa água lá pra cima cadê o meu petróleo? trabalhar? vamos produzir petróleo? ó ó como caiu enquanto eu tiver produzindo aço vai cair que vai ser uma beleza isso aqui eu vou puxar mais essa... eu vou manter isso aqui aqui e eu vou fazer aqui embaixo aqui ó vou fazer um... 113 graus dá pra botar mais uma bomba ali dentro tem que fazer isso aqui ó tem pressão isso aqui? tem pressão ó ótimo quanto mais pressão tiver o petróleo melhor tá? esse aqui e aqui eu abro assim deveria descer mais pra ver a verdade aí 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 aqui eu já deixo preparado mais duas bombas o mesmo esquema só puxo só o... o cano de abatico cadê? aí aí eu achei mesmo esquema nada mudou e aqui vai uma ponte o mesmo cabo de energia o mesmo cabo de energia ah não, aqui é o condutivo né estamos oficialmente no leite do leite do leite game aí eu consigo puxar este petróleo pra cá certo? e eu consigo puxar este petróleo pra cá ih, será que aqui tem um voo muito grande? melhor não arriscar consigo puxar este petróleo pra cá não consigo puxar não consigo puxar este petróleo pra cá olha o tanto de fóssil que tem aqui caramba, vou falar pra vocês não tem nem comparação tá? produzir aço com fóssil e... começou a derreter aqui ó e produzir aço com casca de ovo não tem nem comparação e aqui eu também preciso fazer mais uma bomba de líquido aqui pra resfriar as... mais vidro? eu não sei porque eu estou fazendo tanto vidro não vou precisar de tanto assim por enquanto estou indo atrás do petróleo lá tá? porque senão as refinaria vão parar e... essa aqui é a minha fonte real de energia é isso aqui tá? isso aqui é só secundária só as... aqui é o gerador de gases naturais só pra segurar enquanto o petróleo não chega tá? o oficial mesmo é energia pelo petróleo isso aqui ficou bonito hein? caramba! tudo ok, talvez não tive mais problema de resfriamento daqui ó temperatura que tá a menos 14 agora os trigo das neves ficam sempre negativo muito bom menos 9 ó esse daqui de baixo muito bom, muito bom mesmo só queria que eles abrissem isso aqui logo tá prioridade 9 mas eles estão meio devagar quanto de aço? 900, beleza vamos fazer a primeira comporta pra finalizar esse episódio em grande estilo olha lá ó olha só o perigo aqui ó então... base... escotilha reforçada ela pega 4 blocos então vou precisar de 3 dessa vai ser uma aqui, uma aqui e uma aqui uma aqui... uma aqui... uma aqui... uma aqui... droga, não deixou fazer a outra e aí pra chegar lá eu tenho que pôr escada né? olha só! vou guardar forts olha um monte de ferro aqui em cima Saiu o perigo Detonou um ambiente de limo inteiro Mais um pouquinho ele abre aqui e eu perco todo esse hidrogênio Esse hidrogênio é a menos 35 Provavelmente eu vou perder ele, não vai ter jeito não Não vou conseguir salvar aquilo ali a tempo Planta do frio Eita E é isso aí E durante a chuva de meteoro Caramba E durante a chuva de meteoro A gente finaliza esse episódio Eu não trouxe energia pra cá né Energia pra lá Eu não sei porque eu tô levando com o cabo condutivo né Deve ser porque eu tenho muito Porra Foi difícil chegar aqui viu Mas chegamos E aí Fechando ali a parte do observatório e começando a pesquisa Depois é os foguetes Que alívio Que alívio E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo